Bom, meninas, estão prontas para a nossa conversa, nosso bate-papo? Prontas. Prontas, né? Olha que oportunidade única é que a gente está tendo aqui de conversar sobre assuntos que geralmente não se conversa por aí, mas não se conversa dentro da perspectiva correta, que é a perspectiva do céu. São coisas que são temáticas que têm se perdido, né? Mas antes da gente começar, eu queria apresentar. Vamos nos apresentar? Meu nome é Cleuma. Eu sou professora aqui da Escola do IAG. Eu ministro a disciplina Fundamentos da Educação Cristã. E aqui eu estou com a Isabela do meu lado, que são alunas da Escola Missionária. Isabela, Raquel, Ana Júlia e Emanuele. Então, nós estamos aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem nos ensinado a respeito de duas temáticas. Então, hoje nós vamos conversar sobre dois temas apenas, mas são dois temas que são tão especiais e são tão importantes para a vida de toda moça cristã. Nós vamos tratar sobre modéstia masculina e feminina e vamos tratar quais são as características de um bom esposo cristão dentro da perspectiva de Deus. Então, vamos começar. Vou lançar a pergunta, hein? Estão prontas? Vamos lá. Então, bom, vocês ainda não são casadas, correto? Mas vocês já têm estudado bastante sobre conduta cristã. E diante do que vocês têm visto na sociedade, do que vocês têm visto na nossa comunidade adventista do sétimo dia, no meio adventista, o que vocês entendem ou veem hoje, e também de acordo com o que Deus tem mostrado para vocês, nos lares de vocês, com a educação que o papai e a mamãe deram para vocês e ainda estão dando, o que vocês veem como características de um bom esposo, futuro esposo cristão? O que você acha, Isabela? Bom, uma coisa que eu tenho, inclusive, sempre falado e batido na tecla com as meninas, que eu acho que falta muito hoje, é a masculinidade. E isso não tem a ver com pegar sapo na mão, como eu falo com elas, mas também com ser firme. Firme nas decisões, firme espiritualmente, conduzir o lar como um sacerdote real. E isso falta muito. Eu vejo que os homens estão cada vez mais perdendo isso. Isso é muito triste. Inclusive, eu já até conversei com alguns meninos da verdade presente, perguntando algumas coisas, e eles falam, ah, eu queria que a mulher pregasse e eu ficasse só ajudando. Ou coisa assim. E é tão triste ver isso, porque o propósito de Deus é para que o homem seja o líder espiritual e não a mulher. Então, eu acho que isso falta muito. É uma coisa que eu acho essencial para um bom esposo. Você concorda, Ana Júlia? Concordo. O homem foi instituído pelo próprio Deus para ser sacerdote do lar. E eu vejo que uma grande característica que nós devemos buscar é que o homem seja temente a Deus. Porque, enquanto mais ele estiver perto de Deus, mais vai conduzir sua família a Cristo também. Eu vejo como um triângulo. Quando os dois estão distantes de Deus, os dois estão distantes deles próprios também. Mas, quando os dois vão subindo para perto de Cristo, os dois vão se unindo cada vez mais. E se não tiver essa característica do sacerdócio no homem, o lar vai declinando. É verdade. Concordo plenamente. Manu. Eu já li alguns livros da Irmão White sobre os assuntos de lar cristão, fundamentos do lar cristão, o lar adventista. E são livros que a gente pode ter um panorama muito maior do que o homem, qual é o papel do homem, né? Além dele ser o líder espiritual, de manter essa posição, uma outra frase que eu acho que complementa é que ele é o sacerdote. Ele é o mantenedor também do lar. Então, eu acredito que hoje, na sociedade que a gente vive, falta nos homens maturidade. Sabe? Porque a gente tem estudado, inclusive na sua matéria, Fundamentos da Educação Cristã, de que o homem demora mais para amadurecer justamente para que ele tenha mais tempo de ter uma comunhão maior com o Senhor para assumir a responsabilidade que Deus deu a ele, né? Sim. E algo que eu converso muito com as meninas é que, tipo assim, os homens, eles são muito mais racionais do que a gente. E a gente vê isso aqui na convivência, né? Com os meninos. Nós vemos que existe uma razão maior da parte deles. Então, existe uma função de que Deus estipulou realmente para um complementar o outro. E se o homem não tem maturidade de assumir as responsabilidades dele, poxa, eu tenho que manter o meu lar. Eu não posso ser preguiçoso. Eu tenho que me desenvolver nessa área. Eu tenho que buscar ser um trabalhador eficaz. E algo que a gente viu hoje, inclusive, é que Cristo, ele era perfeito trabalhando assim como ele era perfeito em caráter. Perfeito. E eu acredito que, como Cristo é um modelo, os homens também têm que ter isso, né? Sim. E eles têm que amar tanto a Jesus, tanto a Jesus, que o amor deles tem que ser tão puro por nós. Porque Jesus diz que o homem, ele tem que ser capaz de dar a vida dele pela mulher, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então, qual é a posição de um homem? É uma posição muito importante, porque é um amor que ele tem que exprimir muito grande pela esposa. Ele vai ser, ele vai estar ali por ela, né? Sim. Então, eu acredito que hoje falta maturidade em todas as áreas, espiritual, maturidade. Realmente, eu preciso ser uma pessoa, sabe, pra frente, que tome atitude. E eu acredito que isso é muito importante também. Isso mesmo, perfeito. Raquel, você gostaria de compartilhar o que Deus tem te ensinado a respeito do que são as características de um bom esposo? De acordo com o que a gente está aprendendo aqui na escola, eu percebo que as características reais de um homem para uma mulher é aquele homem que é capaz de, por si só, cuidar de si mesmo também. Se um homem não cuida de si mesmo, como que ele é capaz de cuidar de outra pessoa, né? É isso que eu penso. E, de acordo com a Bíblia, quando a gente para para analisar os grandes líderes da época, nós vemos que todos eles, Deus escolhia para governar nações, tribos, e assim também tem que ser o homem de Deus enviado para a gente, né? A gente tem que analisar se ele realmente sabe liderar ou não uma nação, liderar ou não um lar, né? E é por isso que eu acho muito importante que as meninas falaram, maturidade, masculinidade também, o homem tem que ter. Eu aprendi muito com o meu pai, né? O meu pai, ele é uma pessoa que sabe cuidar muito bem de um lar. E, quando eu olho para ele, eu imagino, nossa, se eu fosse para escolher um homem, eu queria que ele fosse igual ao meu pai. Ai, que gracinha. E eu fico muito, quando eu paro para pensar nesse caso, eu vejo que, se você não vê no homem Jesus, ele não é homem para você. Perfeito. E a educação que o meu pai teve desde pequeno foi uma educação que, através do pai dele, que o homem era aquele que dava a última palavra, era aquele que sabia o que fazer com a família, era aquele que tinha que ter o respeito, e é assim também que nós temos que ver o homem que a gente quer para a nossa vida, nós como mulheres, como moças do Senhor, né? Sim. Joias preciosas têm que ser cuidadas com a sua preciosidade, né? Sim. E é isso que eu paro para pensar quando alguém pergunta para mim como que você quer um homem, né? Como quer que ele seja? E é assim que eu analiso o homem. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Diga. Que, estando aqui no EAG, a gente acaba conversando com as pessoas que são mais experientes, né? Sim. E eles dão muitos conselhos, e um dia eu estava conversando com o Silver, e ele falou assim, não procure um homem de Deus. Aí eu fiquei assim, né? Como assim? Aí ele falou assim, porque qualquer um pode ser o homem de Deus. Então não procure somente um homem de Deus, porque um advogado pode ser um homem de Deus. Aí ele falou assim, você quer casar com um advogado? Eu falei, não, não me imagino com um advogado. Ele falou, então, nem sempre o homem de Deus vai ser o homem para você. Então você precisa ter algumas coisas estipuladas para o Senhor. Senhor, eu quero um missionário. Porque vocês podem divergir nesse ponto, sabe? Sim. Então nem sempre aquele que é o homem de Deus seja o homem. Então Deus, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece a vontade do nosso coração, os anseios do nosso coração, e nele nós podemos suprir todas as coisas. E uma outra frase que uma outra pessoa me falou, que me marcou muito, é que a pessoa falou assim, Manu, nem sempre o Senhor vai dar aquilo que você deseja, tudo o que você deseja, mas ele vai dar tudo o que você precisa. Então se a gente deixa o Senhor escolher por nós, Perfeito. Igual o Silvio fala, né? Se a gente fica dormindo, porque é o homem que vai vir atrás de nós. A mulher não deve ir atrás do homem. É o homem que deve se interessar e vir atrás dela, né? E a mulher tem que se guardar, dormindo ali, mas dormindo mesmo. Eu vi um vídeo do Silvio que ele falou assim, não adianta estar dormindo assim, né? Com o olho aberto. E esperar no Senhor. É, esperar no Senhor. Porque quando o Senhor mandar, vai ser muito além daquilo que você pode imaginar. Vai ser da forma que ele conduziu, porque ele sabe demais pra errar. Sim. Sendo sabe demais pra errar, a nossa mente finita jamais poderia imaginar que a gente poderia ser tão feliz ao lado daquela pessoa. Perfeito. É isso que eu penso assim. Olha, o meu esposo, eu e meu esposo, nós não tivemos meninas. Deus nos deu dois rapazes. E o meu esposo fala o seguinte para os nossos filhos. Quando o coração de vocês se interessar por alguma moça, lembre que ela é a joia preciosa de um pai e de uma mãe. E que vocês precisam respeitá-la, mas é uma joia que você vai precisar cavar muito fundo. Vai ter que dedicar muito esforço para poder conquistar aquela joia. E conquistar não é de conquistar de qualquer jeito. É conquistar com respeito, conquistar com carinho, conquistar com atenção. E ele sempre diz também que todo pai e toda mãe de uma moça, eles têm joias preciosas. Elas são as joias preciosas do lar. Então, eles precisam ser muito dedicados a essas joias preciosas. Porque elas compõem um lar. Então, a mesma coisa é para a moça. Não é? Eu sou uma mãe de rapazes. Já pensou se eles fazem uma escolha que não estão dentro dos princípios? Porque os princípios que vocês estão colocando aqui são princípios que a gente pode virar para o sexo oposto. E é basicamente a mesma coisa. Na verdade, o nosso norte, o nosso parâmetro tem que ser o quê? Anda com Jesus? A sua vontade, o seu coração, os seus gostos estão sendo submetidos aos gostos do Senhor? E junto, unido a isso que vocês estão falando agora, eu não tinha nem programado essa pergunta, mas já vem outra, de surpresa, eu nem mostrei para vocês. Mas junto com essa pergunta vem outra coisa. No sábado à tarde, a gente estudou sobre modéstia. E nós estudamos também sobre o feminismo. Lembram disso? Hoje, vocês conseguem ver isso? Nós estamos falando no contexto adventista do sétimo dia. Nós não estamos falando dos gentios, dos de fora. Mas hoje, no contexto adventista do sétimo dia, vocês conseguem ver que a mulher, a moça, vamos falar da moça, a moça adventista do sétimo dia, quais as características dela para um lar hoje segundo o coração de Deus? Qual é o plano, qual seria o ideal de Deus para uma moça que está se preparando para um futuro esposo? Como ela deve ser? O que ela deve prezar? O que deveria estar no seu coração? Você, Raquel, o que você me diz sobre isso? Bom, eu vejo que a mulher que quer ter um casamento, que quer ter um lar, ela tem que ser, como muitos dizem, só que em um âmbito melhor, uma boa dona de casa. E ela tem que prezar muito pela consciência do seu marido. Se ele vai estar de acordo com as vontades dela e, antes de tudo, com a vontade de Deus. A mulher tem que ser aquela que sabe o que vai acontecer antes de acontecer, entende? Eu vou fazer isso porque eu sei que daqui a pouco eu vou precisar daquilo, entende? E ela tem sempre que pensar no que o marido precisa também. Bom, meu marido vai chegar em casa, então eu vou deixar a casa arrumadinha, eu vou fazer uma comida para ele, vou deixar tudo certinho para ele, né? Porque isso não é questão de obrigação. É questão que você faz por amor, entende? É igual quando você ama Cristo, você quer fazer o possível e o impossível para não desagradar ele. É a mesma forma que a gente tem que fazer com o nosso marido também. Assim como o marido tem que amar a esposa como Cristo ou uma igreja, a esposa também tem que amar o marido como Cristo ou uma igreja. Eu compreendo que isso serve para os dois lados, sabe? E se você é uma pessoa, você quer fazer de tudo para ver aquela pessoa feliz. E é assim que tem que ser uma verdadeira esposa. Ela tem que ter, em primeiro lugar, a comunhão com Deus para que ela também possa ter uma comunhão com o seu marido. E eu vejo que o casamento... Eu tive uma experiência, quando mais jovem, ruim, não de ir comigo, mas vendo outras pessoas casadas. E, para mim, naquela fase, eu pensava que era impossível eu querer casar na minha vida. Eu falava, não, não quero casar. Eu vejo que não é uma coisa muito boa. Mas eu passei quatro meses com a minha prima. E ela é casada. Eu achei lindo o casamento, a partir dali. Porque eu vi como realmente é um casamento da forma que Deus quer para o homem e para a mulher. Eu falei, gente, isso é muito bonito. A submissão que ela tem com o marido dela, o cuidado que ela tem, a preocupação, não, vou fazer isso porque eu sei que ele gosta. Não, vou acordar mais cedo da manhã porque eu sei que ele precisa de tal coisa, eu vou ajudar ele com aquilo antes de ele sair de casa. E eu comecei a perceber que não era questão de o homem ser, como muitos dizem, folgado, que a mulher tem que fazer tudo. Não, é questão que ela amava tanto ele que queria fazer o possível e o impossível para ver ele feliz. Em todos os aspectos. Era prazeroso. Exatamente. E eu vejo que a mulher que quer casar tem que ser assim. Ela tem que ter em mente que o que ela está fazendo ali é por amor e não por obrigação. É isso que eu compreendo. Sabe outra coisa que eu penso? Que tem até um livro que se chama assim, que está recomendado para a gente ler, mas eu nunca li, que se chama Amor e Respeito. Então, a mulher se sente amada quando o homem demonstra esse amor por ela. Só que o homem se sente amado quando ele é respeitado. Então, para que haja um casamento feliz, é necessário que a gente entenda que os dois são completamente diferentes. Além de ter vindo de uma criação diferente, de lugares diferentes, eles são sexos opostos. Então, a necessidade de um não é a necessidade do outro necessariamente. A mulher é sentimento mais. O homem é mais razão. Então, se os dois entendem isso, é como se eles fossem entrando em uma conformidade. Igual a Raquel falou. Não chega a ser mais algo... Não vou fazer isso por obrigação. Mas eu vou fazer porque eu sei que eu fazendo isso, eu posso aliviar o fardo do outro. Eu posso demonstrar o meu amor pelo outro. Porque o amor, ele não é demonstrado somente com palavras. Ele é demonstrado com ato de cuidado. Com a proteção, com o companheirismo de estar ali. Então, tem várias formas de a gente demonstrar o amor. E, além disso, o homem... Meu irmão sempre me falou isso. Porque o meu irmão é há oito anos mais velho do que eu. E ele sempre me falou assim, que quando o homem for procurar uma mulher para casar, ele vai olhar várias coisas. Inclusive, se ela é uma mulher que se preza. Uma mulher que sabe o lugar dela. Sabe? Que não é uma mulher que fica se oferecendo, que fica querendo se mostrar. Porque a mulher do Senhor tem essas características de ser mais reservada. Porque a mulher do Senhor, além de não querer ter a familiaridade indevida com os outros meninos que nós sabemos que é errado, ela quer se comportar porque ela sabe que o dia que for para ela entregar o coração a alguém, será o enviado de Deus. Então, para isso, se ela quer que o homem seja de tal forma, ela precisa ser dessa forma que ela espera. Porque não adianta a gente esperar um príncipe todo comportadinho se a gente fica fazendo... Se a gente não se preza por isso. Se a gente não se comporta da maneira que a gente gostaria. A mulher é mais delicada. Então, a mulher tem um papel totalmente diferente. E ela precisa se colocar nesse papel dela. Ela precisa buscar se desenvolver para quando chegar o esposo, ela esteja completa em Cristo e completa para assumir a responsabilidade de uma mulher cristã no lar. Porque se ela não está preparada para casar, o que ela vai fazer no relacionamento? Sim. Surgiu aqui, a Raquel mencionou, você mencionou também com outras palavras, mas a questão da submissão feminina. Então, hoje, a submissão feminina, por um grupo, ela é vista de uma forma, e nós estamos falando do nosso contexto adventista do sétimo dia. Então, as mulheres veem hoje o conceito de submissão de formas bem diferenciadas. Mas e a submissão bíblica? O que é que o senhor considera que é a posição da mulher, que deveria ser a posição da mulher, mas num conceito de submissão bíblica? Isabela, o que é que você entende disso? Bom, o que eu entendo, e eu já ia até comentar sobre isso, que a Manu falou, sobre amor e respeito. O respeito entra aí a submissão. Se o homem, ele quer ser respeitado, nós devemos se submeter, às vezes. Mas se submeter, não significa não expressar minha opinião, não ter voz. Não é isso que significa. Até porque, um homem que realmente ama como Cristo amou a igreja, ele quer ouvir a sua opinião, ele vai considerar todas as coisas, mas a palavra final é sempre do homem. A palavra final é do homem. Então, a gente pode, e deve expressar a nossa opinião, tentar como, vamos dizer assim, num casal, chegar a um consenso. Mas o homem, por ser também o líder espiritual, ele tem uma visão que a mulher não tem. E Deus criou, criou tanto o homem como a mulher, com diferenças biológicas claras. E isso faz com que cada um tenha o seu papel. Então, como a Manu falou, a mulher, ela é delicada, ela tem menos força física que o homem, ela é mais jeitosa manualmente que o homem, ela tem uma sensibilidade melhor para lidar com crianças, talvez, ela se abaixa, ela consegue falar mais calmo, o homem já é mais forte, mais... Um líder ali, né? Então, é assim que eu vejo. A submissão não tem a ver com ser escrava ou algo assim, uma visão ruim que as pessoas têm, inclusive até que o feminismo impõe, né? Mas, de você dar a palavra final ao seu marido, entender a responsabilidade que ele tem e saber mesmo que ele é o líder. É que o mundo detuncou esses valores. Exatamente. O mundo coloca a submissão feminina como se você só tem que abaixar a cabeça e aceitar todas as coisas. Mas a submissão feminina, ela vai muito além disso. Porque a partir do momento que você escolher um homem do Senhor, você vai ter certeza que todas as escolhas que ele for fazer estão no assim diz o Senhor. Então, não vai ser difícil para uma mulher se submeter a um marido que é submisso a Deus. Entende? Porque ela sabe que as escolhas vão ser o melhor para os dois. Então, não vai ser difícil essa submissão. Mas o problema é que o mundo coloca essa submissão como algo humilhante. Mas não é algo humilhante, é algo lindo e que foi criado pelo próprio Deus. O que você falou aí de submissão e humilhação. Júlia, você conhece alguma pessoa que pensa que submissão é humilhação? E o que você entende disso? Eu acredito que a mulher sábia ela edifica o seu lar. Não da forma como o mundo prega, mas da forma que Deus nos revela. Como todas estão falando aqui, a mulher sabe ela edifica o seu lar cuidando do seu lar. Sendo humilde, respeitando o seu marido. E dessa forma ela vai estar ganhando o coração dele cada vez mais. A submissão e humildade não quer dizer rebaixamento ou que você é escrava do marido. mas quer dizer que você está ali ajudando ele. Porque Cristo falou as esposas, as mulheres são ajudadoras do marido. Elas não são nem mais alta e nem mais baixa do que ele. Eles estão ali se ajudando mutuamente. Sim. Raquel, você queria complementar. É. Eu queria comentar que essa questão de nós acharmos que a submissão é algo ruim foi porque o mundo deturpou a ideia de submissão. O mundo apresenta a submissão como algo ruim, mas Jesus foi servo. Jesus se submeteu a ajudar as pessoas. Imagina nós como criaturas dele não fazemos o mesmo. E a submissão é algo que não só beneficia o outro, mas a você também, porque você também aprende com isso. Então, nós temos que aprender que a submissão é algo muito bom. É algo que eleva o nosso caráter e também o do nosso próximo. Perfeito. Um comentário que, às vezes, nós como mulheres e com ideias feministas também, a gente quer que tenha essa decisão final. Não dá isso como um papel do homem, mas a responsabilidade se der alguma coisa errada também cai toda sobre o homem. Principalmente, né? Exatamente. Então, se a decisão final é dele, se algo der errado com base na decisão dele, ele vai ser, óbvio que a família vai ser afetada, mas ele vai ser o principal culpado, vamos dizer assim. Essa responsabilidade inteira vai cair sobre as costas dele e se for uma decisão financeira, algo assim, ele também que vai ter que correr atrás disso. Então, uma responsabilidade muito grande. Então, às vezes, a gente pensa que gostaria de tomar a decisão final, mas não pensa também nas responsabilidades que isso leva. isso mesmo. Estou aprendendo tanto como eu queria ter na minha juventude estas cabeças. Não tinha, não tinha, mas Deus é misericordioso. Vamos lá. Então, meninas, a gente vai agora migrar para um outro tema, né? E este tema é controverso, extremamente controverso, modéstia. a gente não vai ter tempo aqui para falar de todos os temas, todos os vieses, todos os desdobramentos da modéstia. Modéstia cristã, modéstia masculina e modéstia feminina. Não temos. Mas a gente vai dar um direcionamento para a gente poder compartilhar com as pessoas o que Jesus tem nos ensinado tanto na vida de vocês aqui antes da escola missionária aqui do IAG, quanto depois que vocês chegaram aqui na escola missionária. Por exemplo, no domingo, nós tivemos um momento social de confraternização muito, muito prazeroso, muito gostoso, em que nós precisamos usar trajes de banho, né? Muito bem. E hoje, a modéstia cristã, ela tem sido tão debatida, tão debatida, e, mas, não há muita concordância sobre o que é modesto, o que não é modesto. isso aqui é modesto? Isso aqui é modesto? No traje feminino? Ou então no traje masculino? Enfim. E algo muito importante, o eu acho, não, eu acho que tem que ser assim, também, o eu acho, ele impera, né? nas mentes e na opinião das pessoas. Mas, o que que vocês entendem sobre a modéstia para homens e para mulheres? Mas, vamos por partes. Vamos primeiro para a modéstia masculina, que quase ninguém fala sobre isso, né? Nós tivemos um estudo de modéstia no sábado à tarde, né? Exato. nós estudamos vários conceitos bíblicos fundamentados na palavra de Deus e o que que vocês, não sei se isso ampliou a visão de vocês, contribuiu para alguma coisa, mas hoje, a cabecinha de vocês, o que é que vocês entendem que deve ser o princípio de modéstia cristã que um rapaz que professa a verdade presente que ele tem que levar para a sua vida, né? E que vocês iriam olhar assim para o rapaz e disse, vale a pena investir, né? Tudo bem? Então, vamos lá, Isabela, vamos começar com você. Então, acho que o principal é não querer mostrar o corpo, não colocar o alvo para o corpo, né? Isso tanto homens quanto mulheres. Sim. Esse é o principal. Então, uma blusa muito justa, uma calça muito justa, inclusive, eu queria fazer um desabafo aqui sobre as calças. Antes mesmo de eu me tornar cristã, eu já achava muito feio calça justa em homem. É muito feio. É horrível. Homens, não usem calças justas. Além de fazer muito mal para a saúde, para a circulação, né? Também é muito feio. Então, isso está faltando. Uma calça boa, uma calça masculina. Calça de homem. Uma calça masculina, calça de homem. Como dizemos, um corte tradicional, ela é reta, ela não afunila. Afunila na canela, né? Uhum. Então, mas, principalmente é isso. Não chamar atenção para o corpo, tanto braços quanto pernas. não ter transparência, uma blusa muito colada, o braço muito amostra, que é uma coisa que as mulheres olham, às vezes, nos homens, né? Então, acredito que esse seja o principal princípio. Não chamar atenção para si, né? Porque quando a gente tem um bom caráter, essa é a nossa joia e não o nosso corpo. Uhum. Perfeito. A joia é o caráter e não o corpo. Julinha. Nós somos o templo do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios 3,16. E como a Isa falou, tanto homens quanto mulheres, não devem andar mostrando o seu corpo por aí. Nós devemos guardá-lo porque ele é templo do Espírito Santo e nós não somos donos dele. E assim como a Isa falou, eu também acho horrível calça ou camisa apertada em homem. É horrível. E Deus deixou específico o que um homem e uma mulher devem usar. Eles não devem usar trajes iguais, como a gente vê hoje, infelizmente, comumente. Uhum. É... Homens estão vestindo roupas parecidas com as das mulheres e vice-versa. Uhum. Isso é algo que não está escrito de acordo com a palavra de Deus. Sim. A única pessoa que vai ter a oportunidade de admirar o seu corpo vai ser a pessoa que você tem guardado o seu corpo para isso. Perfeito. Então, para que mostrar para aqueles que não vão ter direito sobre o seu corpo? Uhum. Se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa que nem a Julinha falou, que quer ser templo do Espírito, você vai se manter para isso. Uhum. Você não vai querer revelar aquilo que não é para ser revelado. Sim. Né? Então, as outras pessoas não precisam ficar contemplando isso. Então, eu concordo muito com a Isa de que tanto o homem quanto a mulher precisam ser reservados nessa parte. Uhum. Não precisam ficar se exibindo. Uhum. Né? Porque tem muita gente que quer se exibir porque tem um corpo talvez mais bonito do que o outro e, às vezes, acaba querendo se exibir. Mas não é esse o princípio, né? O princípio é a gente se reservar, a gente se guardar. Porque o que tem mais bonito num cristão é Cristo em nós, a esperança da glória. É essa a essência do cristianismo. Não é quem somos, mas aquele que vive em nós. Sim. Então, é isso que nós temos que refletir. É essa a diferença que o mundo precisa ver. E outra coisa interessante que a Julinha comentou é que precisa ver uma diferença quando bate o olho e fala esse é um homem e essa é uma mulher. Né? Porque hoje o mundo tá tão deturpado que você nem sabe mais se é homem ou se é mulher. Uhum. Sim. Porque tem tanta cirurgia, tanta coisa que as pessoas têm feito pra ficar mais parecido com o sexo oposto, né? Que a gente acaba vendo que é muito triste porque tem perdido a essência do homem e a essência da mulher, né? O mundo tem realmente invertido totalmente os valores, tanto na vestimenta que se tornou algo banal, se tornou algo comum, que as pessoas não se importam, né? Sim. Mas, como nós estudamos, vai muito além disso, né? Uhum. se torna uma abominação pro Senhor. Sim. E nós não queremos ser a abominação do Senhor porque nós queremos ser templo do Espírito. Uhum. Raquel, elas mencionaram uma palavra que eu até anotei aqui. Chama exibir. Exibir o corpo. Quando a gente exibe o nosso corpo, o que será? O que que tá motivando isso? Eu colocaria como o egocentrismo, né? A pessoa que se torna um ególatra, ela infelizmente vai querer colocar o eu dela acima de Cristo. A Manu mencionou que nós devemos mostrar a Cristo, né? Porque Ele habita em nós. Mas, quando a pessoa ela quer se exibir, ela coloca o eu dela na frente disso. Não é Cristo que tá ali, é a pessoa que tá se exibindo, né? Ah, mas eu faço uma academia, eu não posso mostrar o que eu tenho aqui guardado? Não. Você faz academia, que bom que você faz. É um dos outros remédios naturais que tem que fazer exercício físico, ótimo. Mas, você não é um espelho. Quando as pessoas olharem pra você, tem que ver a Cristo, não você mesmo. Não é pra as pessoas olharem pra você e começarem a te admirar pelo seu corpo, mas sim pelo seu caráter. Que é o essencial que Deus nos pede hoje, né? Então, algo que eu paro pra pensar quando nós temos que nos vestir, é ter a pergunta em mente. Isso agrada ao Senhor? Se ele olhasse pra mim hoje, ele falaria pra mim, olha, filho, tá certo, pode andar assim. Eu concordo com isso. Igual a visão que ele deu pra Ellen White, né? Das três pessoas. Uma com uma veste muito inadequada, pelo seu tamanho, porque era muito curta. Outra que era longa demais. É igual quando a gente para analisar os rapazes e as mulheres, ou a roupa é muito folgada, ou é muito apertada, né? Não tem o meio termo, não tem o tradicional ali. E Deus pega e mostra o tradicional. Olha, é isso que eu quero que vocês vistam, que vocês usem. Não é pra vocês usarem algo que vai direcionar a admiração a vocês, mas eu quero que as pessoas olhem em vocês a mim, eu, Cristo, porque eu sou o crente de vocês. E o homem, quando a gente estudou sobre educação, Deus o criou pra representar o poder que o pai e o filho tem sobre as suas criaturas, né? E é isso que as pessoas têm que ver em nós. Cristo, não nós mesmos, não nossos corpos. Pode falar. Uma coisa que é muito interessante de ser notada, não sei se vocês já observaram isso, pelo menos na cidade eu já observei, que a modéstia, ela chama muito mais atenção do que a vulgaridade. Com certeza. Porque hoje está tão normal de ser vulgar, de se vestir conforme a moda, né? Não que seja errado se estiver dentro dos princípios, mas mostrar demais, colar demais. Está tão normal que quando uma pessoa vê a outra bem vestida e numa modéstia, isso chama atenção. Inclusive, eu vi um vídeo na internet de uma pessoa que provavelmente não era cristã, mas que ela fez um teste social e se vestiu com muita modéstia e elegância e foi para as ruas e as pessoas olhavam assim, espantadas. De, nossa, que pessoa linda, né? Sim. Então, a mulher que é modesta, que ela se veste com modéstia, com modéstia, o homem que é modesto e se veste com modéstia, eles são notados, eles são observados, porque eles vão na contramão. Sim. Né? Inclusive, vão de contramão. Nós vamos ter um congresso jovem aqui no mês de julho, do dia 5 ao dia 9 de julho, que o tema vai ser Na Contramão. E nós convidamos todos vocês jovens, vocês pais, mães, ou que conhecem jovens, venham aqui, tragam eles, porque eu tenho certeza que será uma benção. Nós vamos abordar muitos assuntos de ir na contramão do mundo, porque é isso que precisa, né? É verdade. Jovens diferentes, jovens que não estão buscando as glórias do mundo, mas ser diferentes. Perfeito. Julinha. Eu ia comentar que muitas vezes a gente pensa que a nossa roupa não influencia, mas tem um texto que diz que nosso vestuário revela o nosso caráter. Isso. Educação 248. Sim. E é o que nós precisamos ser diferentes. O povo de Deus é diferente. Sim. Diferente do mundo. E pela roupa, Elias foi identificado, João Batista foi identificado, e assim nós também seremos identificados pela nossa vestimenta. E isso, teve até uma experiência que eu passei na cidade que eu morava, que eu ia sair com meu pai para fazer umas compras na cidade, e eu tenho muita coisa a melhorar ainda na minha modéstia, mas o que eu vou aprendendo eu vou aplicando. E eu saí com ele e nós chegamos numa loja e muitas pessoas começaram a olhar para a gente e logo perguntaram, vocês são evangélicos? Uhum. E isso é uma pergunta que é comum quando você se veste adequadamente. Quando você está ali seguindo os princípios que Deus nos mostra, o mundo, ele percebe que são pessoas diferentes e assim o caráter de Cristo é mostrado. Sim. Porque quando nós nos vestimos de forma que é igual ao mundo, não tem distinção. E assim nós estaremos idolatrando o nosso corpo em vez de adorar a Cristo que o fez. Uhum. E algo muito importante, quando alguém pergunta para nós, você é evangélico? É... Geralmente, muitas pessoas podem ser tentadas a pensar assim, ah, é cafona, é deselegante. Não, não. Quando alguém pergunta, você é evangélico, você está recebendo ali o selo de qualidade de Deus. Por quê? Porque são pessoas pecadoras, pessoas mundanas que geralmente percebem que há algo diferente em você, né? Na pessoa, no caso. E ser modesto, viver a modéstia cristã é ser elegante, né? É se vestir bem. A gente se veste bem quando nós seguimos os princípios do céu. Então, nós, o conceito de modéstia, ele foi totalmente deturpado no decorrer dos anos, né? E nós estamos falando aqui em um contexto de pessoas que têm luz, que receberam toda a luz do céu, que é o povo adventista do sétimo dia, não é? Vocês teriam mais alguma coisa a acrescentar? Eu. Então vai. Então vai, vamos na ordem, vai a Isa, depois vai a Júlia, depois vai o Anu, vai. Então, eu creio que a maioria das meninas, a gente quer estar bem com nós mesmas e ter uma boa autoestima. Obrigada. Então, todas as vezes que a gente vai se vestir, talvez a gente pense como as pessoas vão olhar pra nós, né? Talvez a gente pense eu quero me sentir bonita. E às vezes, se for uma mulher solteira que esteja procurando isso, vai pensar como que tá o menino ou como que os meninos vão me olhar? E isso é um, é, pode ser um grande problema, porque se você tá tentando se vestir pra chamar a atenção de uma outra pessoa, que tipo de pessoa você vai chamar a atenção? Porque se for uma pessoa valorosa, uma pessoa com um bom caráter, ele não vai olhar pra como você tá vestida. Então, eu acho que essa é uma questão que as meninas deveriam se perguntar, que elas deveriam refletir, será, como eu tô me vestindo, tô me vestindo pra quem? Porque nós devemos nos vestir para Deus e não para os outros. E se você quer achar um bom esposo, esse homem, ele vai olhar pro teu caráter e não pra forma que você se veste no sentido de se você tá mostrando demais, enfim, ele vai, pelo contrário, ele vai analisar se você é modesto ou não. sem parar pra pensar que depois que casar, ele não vai querer que você fique andando de forma inadequada mostrando a roupa pra qualquer outro homem, né? Sim. Além de que, eu estava analisando aqui agora, no passeio de domingo que a gente fez. Sim. Ali estavam pessoas recriando de forma modesta e eu me sinto muito bem do jeito que Deus enviou a mensagem da modéstia. A gente não fica se preocupando pra quem tá olhando pra gente, a gente sabe que o nosso corpo está guardado e isso é muito bom, Deus tem bom gosto. Amém! Ele não vai... Ele tem bom gosto. Deus tem bom gosto, ele não vai mandar a gente vestir uma roupa que deixa a gente... Ai, eu tô feia, eu não tô me sentindo bem. Ele tem bom gosto, ele vai te mandar uma roupa que deixa você alegre, que deixa você à vontade. Isso. E é isso. Eu ia falar isso, Deus é um Deus de bom gosto, então ele não quer que as filhas dele estejam cafonas. Isso. Não, ele quer que elas sejam elegantes, mas um elegante modesto. Isso. Um elegante que não vai chamar atenção pra elas no sentido de tipo, nossa, olha aquela roupa, é assim. Não, mas nossa, que mulher virtuosa. Sim. Né? E os jovens de hoje, jovens, sejam jovens de valor, jovens que o ouro e a prata não podem comprar. Isso. Jovens que a gente não acha em qualquer esquina, porque é justamente isso que o mundo precisa. Meninas, o garoto certo, essa é a certeza que eu tenho no meu coração, que o garoto certo, ele não vai caçar por nenhuma outra, ele vai esperar o tempo certo por você. Isso. O garoto certo, o rapaz certo que vai ter o seu coração é um homem do Senhor que vai estar esperando por você da mesma forma que você está esperando por ele. Sim. E ele não vai ser aquele rapaz que fica dando tiro pra todo que é lado, como a gente diz aqui. Ele não vai ser isso, ele vai ser um rapaz também que vai estar se preservando. Sim. Vai ser um rapaz que vai mostrar interesse especial por você. Sim. E o rapaz se cuide também, se preserve, porque nós mulheres observamos muito as atitudes dos rapazes. Sim. Porque nós não queremos qualquer coisa pra nós, nós queremos, como a gente sabe, que nós somos mais sensíveis, mais frágeis, nós queremos alguém que nós não vamos ter dúvidas e nem medo de que ele vai nos amar. Isso. Abaixo de Cristo vai nos amar acima de tudo, né? E a modéstia tá interligando isso tudo, relacionamento, as atitudes do indivíduo e da indivídua e essa questão de ser recatada, discreta, tudo tá incluindo na modéstia. Isso não é só pra moça, mas pro rapaz também. Como a Manu falou, o rapaz do senhor não é aquele rapaz que fica dando tiro pra todo lado. Ele vai se guardar também pra hora certa e pro momento de Deus. E pra pessoa certa também. Sim. E a menina também. E a menina também. Ela não batira pra tudo que é lado. Ai, nossa, ele começou a gostar de mim. Ai, gente. Mas se ela fez a questão, se ela se exibiu demais, ela também tem culpa nisso, né? Sim. Então, a menina, ela tem que manter essa distância de segurança que a gente chama, né? Sim. Então, não é que você não vai poder olhar na cara do irmão, dar um bom dia, conversar sobre algum assunto, por exemplo, aqui na escola que a gente tem matérias e às vezes você vai tirar a dúvida. Não. Mas é o quê? A distância. Você não precisa ser amiga dele, próxima, melhor amiga ali. Não. Sim. Né? E é muito interessante ver que a modéstia, ela nos preserva. Sim. Né? Como a gente tem comentado, a modéstia, ela traz paz pra nós. Porque a gente anda na rua e se um homem mexe com a gente é por causa que ele é mau caráter. Sim. Mas é muito difícil. É muito difícil. desde que eu comecei a me vestir com modéstia, nunca nenhum homem mexeu comigo na rua. Perfeito. E as mulheres dizem tanto que elas se sentem incomodadas, mas, poxa, como que elas têm se comportado? Será que elas não têm feito por onde? Isso. Olha, em 2000 e... A gente está em 2023. Em 2021, nós fomos com uma família de amigos, nós fomos à praia, lá perto de onde nós moramos. E eu fui com o meu traje de modéstia, traje modesto, de banho, mas eu não tomo banho, mas eu fui. Porque também nós precisamos ter cuidado com a modéstia, com os princípios de modéstia extremista. A gente não pode ser bizarro também, esquisitão. Então, e a minha amiga também foi com traje de modéstia. Quando a gente está andando na rua, a gente percebe quem olha e quem não olha. Porque tem pessoas que são discretas e são indiscretas. Então, a gente percebe olhares, a gente tem visão periférica, a gente consegue perceber. Mas, a conclusão que eu e ela chegamos é que nem eu e nem ela percebemos nenhum olhar para nós. Nenhum olhar. e teve um dia que a gente estava saindo da praia, veio um senhor de sunga e falou para nós a paz do senhor, irmãs. A paz do senhor, querido. então, é diferente. E olha que ele estava apenas de sunga. Já pensou a situação? Ele disse a paz do senhor, irmão. Então, o que acontece? A modéstia, ela nos protege. O olhar deste homem para nós não foi um olhar de cobiça, não foi um olhar carnal, não foi um olhar respeitoso. e ele não falou com ironia, ele foi muito sincero e ele inclusive, quando passou por nós, nos cumprimentou olhando no nosso rosto e não para baixo e seguiu avante. Entende? Lembra que a gente estudou na modéstia no sábado? Se quando a pessoa vai falar com você, se ela olha para qualquer parte do seu corpo que não seja o seu rosto, então tem alguma coisa errada com a sua forma de vestir. Não é verdade? Então, nós vamos encerrar a nossa conversa nesse momento, né? Nós estamos numa escola missionária, escola missionária do IAG e nós vamos, eu vou falar uma frase e você vai completar a frase, tá bom? Então, a gente vai começar com a Raquel, depois a gente vai com a Júlia, depois a gente vai com a Emanuele e depois a gente vai com a Isabela, né? Eu vim aqui em busca de encontrar o meu chamado. Mais conhecimento e comunhão com Cristo. Crescimento maior espiritual. Fortalecer a minha comunhão com Deus. Pronto. Ai, a gente podia fazer mais momentos desses, gente, que legal. Olha, eu já sou velha, já estou caminhando daqui a pouco para os cinquentinha, mas olha, como a gente aprende com os jovens. Para mim, tem sido um momento assim de uma riqueza muito grande. muito obrigada por esse momento, obrigada por estar aqui. Jesus abençoe cada uma de vocês na caminhada de vocês, nas decisões que vocês vão precisar tomar passo a passo até que um ano e meio de escola missionária termine, se conclua, até a formatura de vocês e é o que eu desejo para cada uma das moças que estão nos assistindo. essas quatro jovens que estão aqui, elas são representativas, elas representam toda uma comunidade de moças tementes a Deus, moças cristãs, moças que estão se preparando primeiro para encontrar com um noivo, mas que se Deus também der noivos para elas aqui na Terra, elas também estão se preparando para isso. Então, rapazes, se preparem também, não para estas moças necessariamente, mas se preparem para as joias preciosas que Jesus vai dar, Ele pode dar para vocês se estiver nos planos dEle de que você tenha uma moça de Jesus. Então, vamos terminar com uma oração? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, como o Senhor é bom para nós. Eu penso que os papais e as mamães dessas moças que estão aqui estão muito felizes de ver o testemunho delas e a firmeza com que elas estão falando a respeito de tudo que o Senhor tem ensinado para elas. Eu estendo, Senhor, essa minha oração, a nossa oração aqui para todas as moças que estão assistindo esse podcast, que elas possam também, Senhor, render a sua vida, as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo dia a dia, momento a momento. Que a Tua graça esteja sobre cada lar, sobre cada pai e mãe que ainda estão orientando as suas meninas e meninos. Por favor, Senhor, que todos tenham a sabedoria do alto para preparar os seus filhos e as suas filhas para encontrar com Cristo e para serem servos de Jesus e do próximo nesta terra. Muito obrigada, Senhor, por estes momentos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a G. Juntos avançaremos. Tchau, 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 tchau. Amém.